Saudades existem várias formas. Saudades de um cheiro, saudades de um carinho, saudades de quando era criança, saudades de quando eu tinha Maria Nicole, Maria Emanuele, que eu carregava elas pra cima e pra baixo. Pode que chegue, ninguém deixou vocês fazerem isso. Me sinto mãe delas e sinto saudade de mãe do fundo do coração, saudade da época que eu podia viajar com elas mundo afora, pelo Brasil inteiro. Embora Emanuele queria que eu viajasse até fora do Brasil com ela, mas não foi possível fazer isso, ainda, né? Mas hoje eu tenho orgulho das filhas, que também são minhas, o quanto elas conseguiram levantar voo e voar longe, sem esquecer da gente, sem esquecer aquele carinho, sem esquecer da Madrinha Lu, sem esquecer de tudo que a gente viveu. Saudade, eu sinto muita saudade. Mas eu sei que é por um bom motivo, que hoje a gente quase não se vê, hoje a gente quase não se fala, a gente está distante, mas de coração e de ligação, nunca, 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 nunca. Nunca esqueçam, eu amo. Boa tarde, meninas. Eu tenho muita saudade do tempo que vocês eram bebês. Eu ouvia a noite chorar, sabia quem era, mas não ia me correm. Sempre, eu nunca me enganei, sempre conheci vocês. Quero dizer que vocês têm muito sucesso, que vocês têm muita garra, perseverança, sejam uma lutadora. E que a gente deseja tudo de bom. Mas que não esqueçam nunca as raízes. E agradeçam sempre a Deus, que a gratidão é o sentimento do combustível, do amor. Beijos, amo vocês. Boa tarde, meninas. Minhas netas queridas. Muita paz, me desamo e te amo vocês. Desejo muito sucesso. E que não esqueçam, em primeiro lugar, de Deus. Que vocês estão no nosso coração. E estamos esperando vocês aqui. Estamos com saudade. Beijos. Minhas meninas. Estou passando aqui para dizer o quanto vocês são importantes na minha vida. Bom, na verdade, eu não preciso nem dizer isso, né? Porque vocês sabem. Vocês sentem o amor que eu sinto por vocês. Vocês sabem que vocês, para mim, é como se fosse minha filha. Minhas filhas, né? São duas, eu esqueço disso. Ou melhor, não tem como esquecer, né? O quanto vocês são importantes na minha vida. Vocês são muito amadas por mim. Por mim, pelos meus filhos, pelo seu padrinho. E assim, eu sinto uma falta tão grande de quando vocês eram pequenininhas. mas isso também passa, porque o importante é que vocês estão crescendo. Crescendo na maturidade. Estão crescendo profissionalmente na carreira de vocês. Isso me deixa muito orgulhosa. Eu fico muito emocionada quando eu vejo vocês brilhando tanto como vocês estão brilhando. Que vocês estão crescendo. E eu fico muito contente com isso. Com o brilho que vocês têm naturalmente. Desde pequenininha. E é isso. Passando aqui para dizer o quanto eu amo vocês. O quanto vocês são importantes para mim. E o quanto eu sinto falta de vocês quando vocês estão viajando. Meu Deus do céu. Até parece que vocês foram embora. Nossa senhora. Mas fazer o que, né? Faz parte. Estou tentando me preparar para o dia que isso vai acontecer. Mas não vai ser fácil. Já vou avisando. Vou sentir muita falta. Amo muito vocês duas, tá? Beijo. Oi, meninas. Tudo bem com vocês? Eu não sei nem o que falar para vocês para demonstrar o quanto eu tenho orgulho. O quanto eu amo. O quanto vocês são os meus exemplos. De verdade mesmo. Chega a ser o contrário, né? Era para mim ser o exemplo de vocês. Mas não. Vocês são um exemplo para mim. Um exemplo de força, de superação. De determinação. E eu tenho muito orgulho de vocês. E sempre quando eu paro para pensar no que vocês se tornaram, nas pessoas incríveis, nas pessoas mais maduras que eu conheço são vocês. Até mais do que eu. Sempre que eu paro para pensar nisso, eu me emociono em ver o quanto vocês cresceram, o quanto vocês se desenvolveram sozinhas, o quanto vocês entregam de vocês, são completamente entregues a tudo que vocês fazem. E a palavra que eu tenho para vocês é orgulho. Hoje eu tenho muito orgulho de vocês. Eu tenho orgulho de ser irmã de vocês. Eu tenho orgulho de dizer para as pessoas que vocês são minhas irmãs. E agradecer a vocês por me deixar participar da vida de vocês. Por tudo que vocês me proporcionam como irmã, como assessora. Por essa vida que nós três temos. Por essa cumplicidade, esse amor que a gente carrega uma pela outra. E só para vocês lembrarem que é uma coisa que vem martelando na minha cabeça. Eu nunca me esqueço quando a gente deitava para dormir. E eu fico passando o dedo assim, da pontinha da testa até a pontinha do nariz de vocês. Para fazer vocês dormirem mais rápido. Porque vocês ficavam lá conversando e falando, falando, falando. E isso eu acho que é um gesto que eu vou levar para a minha vida. Que nós tínhamos um momento nosso de dormir juntas ali. E é isso. Eu amo vocês. Tenho muito orgulho. Parabéns por mais essa conquista. Estou aqui no meio do banheiro do shopping passando vergonha para dizer para vocês que vocês são as pessoas mais incríveis que eu conheço. Eu não consigo comparar vocês com pessoa nenhuma. Vocês são realmente as pessoas mais incríveis que eu conheço. Eu amo vocês. Muito sucesso. Muito sucesso mesmo. Mais do que vocês já têm. E voem. Voem muito. Que quando vocês precisarem pousar pode saber que eu estou aqui esperando vocês e pronta para receber vocês do jeitinho que vocês precisarem. tá bom? Eu não quero mais brincadinhas. Gostaram? Vou pegar. Pai, pega mais coisa. Eu estou toda arranhenta. Pai, pega ali. Pai. Gente, as pessoas que passaram ali na telinha eu não sei se eles viram também mas meus pais que estão aqui também são as pessoas mais importantes da minha vida. Quando eu não consegui falar. Quando eu falei para vocês que não tem amigo eu não confio em ninguém é porque realmente as pessoas que hoje eu em Morelia a gente tem é a minha família eu não tenho melhor amiga eu não tenho amiga eu não tenho tipo pessoas, colegas não tenho ninguém eu tenho só eles e eles são as pessoas as coisas pessoas tipo acima de trabalho acima de qualquer coisa mais importante da minha vida é tipo é isso muito, muito, muito obrigada minha madrinha Day que apareceu ali minha madrinha Lu minha segunda mãe falei dela um beijo para minha madrinha Lu também te amo muito, muito tenho muita saudade de vocês me cuidou me criou por muito tempo a gente falou só de coisa boa coisa legal que no podcast mas teve muitas dificuldades também que se não fosse por essas pessoas que apareceram aí que não seria ninguém não estaria aqui onde eu estou para contar para vocês e é isso eu não vou falar mais nada se eu continuar chorando eu também eu não quero falar nada pode acabar oi gente só vou falar uma coisa para vocês aqui é a gente foi a maquiagem a gente tem um orgulho danado dessas menininhas aqui porque elas são pequenininhas de tamanho mas enorme de coração e elas são determinadas desde pequenininha desde muito nenenzinha então não tinha como dar ser diferente não tinha como dar errado porque elas têm uma crença nelas mesmo que é muito grande e lógico com muita fé em Deus né filha com muito Deus no coração não tem como dar errado a gente tentou fazer uma homenagem para elas porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer por essas meninas elas são vencedoras elas eu costumo dizer que elas são fênix que elas renascem da cinza a cada momento eu só tenho a dizer que eu tenho muito orgulho de vocês vocês são umas filhas fantásticas Deus não podia me presentear com coisas com filhos melhores do que vocês tá e não é só pelo profissional não gente elas são as pessoas incríveis muito determinadas em tudo na vida delas tá vai lá pai eu não vou falar muito porque eu vou deixar também pro pro dia que a gente vim no podcast é que eu quero o convite desse podcast eu vou contar algumas coisas aqui algumas pérolas delas é verdade eu também vou contar de vocês eu só quero parabenizar já esse início né essa acho que já deu certo com certeza né já deu desde já parabéns tá tudo lindo tudo maravilhoso desculpa o pai né as vezes tá ficando meio o pai é sempre mais pé no chão um pouquinho pé atrás as vezes fica colocando obstáculos no meio mas no final eu sempre sei que dá que dá tudo certo mas é isso parabéns meninas e bola pra frente daqui pra frente só sucesso e se inicia gente vamos lá faz o teu obrigado obrigada gente um beijo amo vocês gente amo vocês tchau tchau hi tchau vai tchau 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 é